Senhoras e senhores, este é o momento de tirar as crianças da sala, de colocar um fone de ouvido, porque o que vamos fazer aqui é obsceno. Sim, há risco de punição grave se você for pego no flagra assistindo esse negócio aqui. Bicho, agora é a hora que o filho chora, a mãe vê e chora junto. Você clicou nesse vídeo por livre e espontânea vontade. A recomendação aqui é o uso de capacete e a garantia é que se você ficar até o final, você vai sair daqui muito, mas muito mais inteligente do que você entrou. Presta atenção aqui que nós não estamos de lero-lero não, questãozinha do Ita. Essa, de verdade, uma das mais difíceis, dificílima, questão linda, linda, extremamente elegante. Presta atenção aqui, velho, questãozinha do Ita do ano de 2000. Um corpo de massa M desliza sem atrito sobre a superfície plana e inclinada em um ângulo alfa em relação horizontal de um bloco de massa M. Então, está aqui. Você tem aqui, cara, esse bloquinho, essa caixa, vamos chamar de caixa de massa M, e tem o bloco de massa M. Perfeito? Então, vamos lá. Sobre a ação da mola. Essa mola de constante K e comprimento natural C. Então, está aqui. Vamos grifar esse negócio aqui. Comprimento natural C. Isso aqui vai ser importante para a gente. Comprimento natural C. Ela tem suas extremidades fixadas ao corpo de massa M e ao bloco. Por sua vez, o bloco pode deslizar sem atrito sobre a superfície plana. Pô, mole, velho. Sem atrito o negócio, para. Isso aqui é mais fácil que roubar a pirulita na mão de criança. Sobre a superfície plana e horizontal em que se apoia. O corpo é puxado até uma posição em que a mola seja distendida elasticamente a um comprimento L. E o L é maior do que C. Então, a mola tem comprimento natural L e eu estiquei ela até o que seu comprimento fosse... Desculpa, o comprimento natural é C, né? Isso. E eu estiquei ela até ela ficar no tamanho L. Ou seja, de quanto que ela foi deformada? A deformação dela é L menos C. Isso. É o tanto que eu deformei. Ela está no tamanho C, agora está no tamanho L. L menos C é o tanto que ela foi deformada. Beleza? E aí eu libero esse sistema, o corpo passa pela posição na qual a força elástica é nula. Ou seja, a posição de equilíbrio da mola. Nessa posição, quanto que vale a velocidade do bloco. Lembrando que o bloco é o cara de massa emisão. Você não sabe nem como é essa questão. Nossa! Você leu isso aqui? Você falou assim... Não, eu sei, eu sei que você chegou no fim dela aqui e falou... Que? Me que? Ah, vou ver um vídeo aqui, um corte, um podcast aqui, porque esse negócio não é para mim, não. Para, senhor. Larga essa minoridade, essa mediocridade intelectual. Vamos entender esse negócio aqui, vamos ficar mais inteligentes. Mas, cara, é só separar o que você está fazendo e dar uma atenção para essa parada aqui. Vamos lá, você tem que investir esforço aqui. Massa cinzenta, fosfato no negócio. Presta atenção, cara. Qual que é a ideia? Não sei nem se você entendeu. Eu fiz um desenho para você entender. Presta atenção. Está aqui o seu bloco de massa emisão. É esse cara aqui com um angulozinho alfa. É um prisma. Beleza. Tranquilo. Aí, você amarra lá em cima uma molinha. E essa molinha, inicialmente, ela tem um comprimento C. Não é isso? Perfeito. Já vamos definir aqui, que é o que interessa. Eu vou definir um eixo X, cuja origem está bem aqui, no comprimento natural da mola. Então, a mola aqui não está distendida. Então, quanto que é a força elástica aqui? A força elástica é nula. F é igual a KX, é KV zero. Ah, tá. Então, aqui seria a posição de equilíbrio da mola. Isso. Ah, não. Beleza. A mola está no seu comprimento natural. Então, eu marquei aqui, ó, como sendo a origem do eixo X. E esse eixo X, portanto, vai medir a deformação da mola apenas. E aí, o que ele fala é o seguinte. Olha aqui a figura de baixo. Você pega e puxa o bloquinho para baixo, né? A caixa azul para baixo. Beleza? Puxa de quanto? Aqui, ó. Você puxa de um tanto que vale L menos C. Ah, tá. L menos C é o tanto que você deforma a mola. Lembra disso na nossa conversa? Ah, beleza. Então, nesse meu eixo X, essa mola ficou distendida, deformada de L menos C. Tudo parado. O sistema está tudo parado. E o que você faz? Você solta. No que você soltou, cara, o que está rolando aqui? Esse bloco está sendo puxado para cima. Pô, agora tem uma força elástica na brincadeira, querendo fazer a mola voltar para o seu tamanho original. F igual a caixa X, lei de Hulk, aquele negócio todo. Beleza? E é esse bloquinho. Então, essa caixa azul vai começar a subir plano acima. Só que no que ela começa a subir plano acima, você vai perceber que o bloco no qual ela está apoiada, esse bloco triangular, vai começar a andar para a direita. Por conta de que mesmo? Terceira lei de Newton, cara. Terceira lei de Newton. De algum modo, esse bloco vai estar sendo puxado para a esquerda. É ou não é? Ele tem duas componentes de velocidade, uma vertical e uma horizontal. Então, ele sai em uma direção meio diagonal aqui. Não é isso? Beleza. Então, enfim, fato é, o bloco começa a andar para a esquerda. Por quê? Porque existe uma componente da força elástica aqui, existe uma componente da força elástica aqui, que é horizontal para a esquerda. Mas, espera aí. Se o bloco é puxado pela esquerda pelo plano, então, o plano, a ação e reação, é puxado para a direita pelo bloco. Um jeito de você entender isso é a conservação do momento linear, cara. Como o sistema está tudo parado e só atuam forças internas, se o bloco começa a adquirir quantidade de movimento, se a caixa começa a adquirir quantidade de movimento para a esquerda, o bloco tem que adquirir momento para a direita, de modo que eles se anulem. Pô, mas e na vertical? Na vertical tem força externa atuando, tá? Na vertical tem força peso, tem outras paradas. Então, o momento linear não se conserva na vertical, só na horizontal. Então, é isso, cara. Essa caixa começa a subir plano acima. Por conta de quê, mesmo, velho? Por conta do fato de que ela é puxada pela força elástica. Vou chamar aqui FE, beleza? E, portanto, o bloco triangular começa a andar para a direita. O que a gente quer saber é o seguinte, cara. Quando a caixa passar de volta por essa posição, na qual a força elástica é nula, na qual a mola está no seu comprimento natural, quando ela passar por essa posição, responde para mim, por gentileza, por favor, quanto que vale a velocidade do bloco. É isso que você quer descobrir. É esse cara aqui, né? Isso, a gente quer descobrir. É esse camarada aqui. Quem que é o Vzão? Entendeu como é que funciona o negócio? Vamos lá, vamos começar. Tem que começar de algum lugar, velho. Parte 1 desse problema aqui, cara. La conservation de la énergie. Como diriam os franceses. Conservação de energia, cara. Bom, presta atenção aqui. Essa aqui é a sua situação inicial. Todo mundo parado aqui. O Vzão é zero. O bloco está parado. O Vzinho é zero. A caixa está parada. Não tem nada na brincadeira. A única coisa que tem é a mola deformada. Para facilitar mais ainda a brincadeira, o que eu vou falar? Eu vou falar que aqui, bicho, é a posição de altura zero. A altura zero? Como assim? Não entendi. A gente vai ter que medir a energia potencial gravitacional aqui, né? Eu vou falar que a energia potencial gravitacional é nula aqui. Beleza. Então, quanto que vale aqui a energia mecânica inicial desse sistema? Cara, é só potencial elástico. Você concorda? Pô, a velocidade aqui é zero. Não tem cinética. Velocidade da caixa é zero. Não tem cinética. A energia potencial gravitacional aqui é nula. A caixa está na posição de altura zero. Então, é só o caixa 2 sobre 2. Isso. Então, é meio de cá vezes delta x ao quadrado, que é a deformação da mola. Quem que é o delta x mesmo? É L menos C. Não é isso? É L menos C. Cara, essa é a energia mecânica inicialmente armazenada no seu sistema. Aqui, cara, quando a caixa soltei o sistema, então a caixa começa a subir plano acima. O bloco começa a andar para a direita. Na hora que essa caixa, bicho, passa pela posição zero aqui, ou seja, posição na qual a mola não está distendida, quais são as energias que você tem nesse sistema? Energia mecânica. Chama aqui de F. Cara, você tem três tipos de energia. Meio de cá x2 não tem, porque agora, se você quiser, energia potencial meio de cá delta x ao quadrado. Delta x agora é zero. A mola não está deformada. Isso aqui não existe. O que existe, velho, é umas parcelas de energia cinética. Pô, agora, o bloco, né? O bloco triangular tem energia cinética. Meio de mzão, vzão quadrado. Mais meio de mzinho. A caixa também tem energia cinética. Beleza? Então, vou pegar, vou chamar isso aqui de meio de mzinho, vzinho quadrado. Vou chamar de vct, velocidade da caixa em relação à Terra. Você vai ver já já por que esse índice. Mas não tem nada de mais. É a velocidade da caixa, a gente está observando do ponto de vista que a gente está parado na Terra. Só isso que isso quer dizer por enquanto. Já já você vai entender por que essa distinção. Beleza? Vzinho, então, velocidade da caixa. Beleza? Tá, o que mais? Tem agora uma energia potencial gravitacional que esse cara ganhou. Porque ele subiu, pô. Ele foi puxado, pulando acima. Ah, é. Então, ele ganhou um mgh. Exato. Além disso, ainda tem aqui, ó, mais um mzinho g vezes h. E que h é esse, véi? Que altura é essa que ele subiu? Cara, a altura que ele subiu é... Ele estava aqui e agora ele vai parar aqui. Quanto que é a altura? Pô, a altura aqui está fácil. Olha só. Mede ela aqui assim, ó. Vê se você consegue enxergar aqui, ó. A altura é essa aqui, ó. Ele estava aqui, ó, nessa posição, né? Ah, tá. Ele estava nessa... Se preferir, né? Pode rabiscar aqui assim, ó. Não tem problema não. Vou rabiscar aqui. O camarada estava nessa posição, L menos C. Beleza. Então, ele sofreu esse deslocamento aqui, ó. Não foi? Qual que foi a elevação da altura dele? É esse que a gente quer. Esse aqui, ó. Ah, esse aqui é o H. É esse aqui que ele subiu. Beleza? Não, é esse aqui que ele subiu. Traça aqui, então, ó. 90 graus aqui. Onde que aparece aquele angulozinho alfa ali, ó. O angulozinho alfa, ó. Tá aqui, né? Angulos correspondentes. Vamos pegar o vermelhinho aqui, ó. Tá aqui. Opa. Aqui é o angulozinho alfa, beleza? Cara, simplesmente pega esse triângulo em piquititinho de lero-lero aqui, véi. E taca uma definição. É trigonometria nele aí, ó. Você prefere... Vou até aumentar ele aqui, ó. Para você não ficar com desculpa. Ah, não entendi. Ah, para só. Você só não entende, não aprende física aqui. Se você não quiser. Se você não vencer a tentação de falar Ah, vou sair fora. Eu vou ver um negocinho que é mais fácil de digerir. Isso não é para mim, não, só. Eu mereço um descanso. Eu vou ficar vendo trem de física aqui. Para. Pelo amor de Deus, véi. Você vai arregar. L menos C é esse tamanho aqui, não é? Ah, é. O tanto que a moto estava deformada. L menos C. Aqui, ó. É o angulozinho alfa. Beleza ou não? E o trianglin é retângulo. Beleza. Taca-lhe um seno de alfa nessa bodega aqui, véi. Seno de alfa. O seno de alfa, definição de trigonometria no triângulo retângulo, ele é o cateto oposto a alfa, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é o L menos C. Moral da história, o H é L menos C seno de alfa. Ou seja, esse H que aparece aqui, ele é quem? L menos C seno de alfa. Fechou? O que você tem aqui? Não tem atrito na parada, só força conservativa atuando, que é peso e força elástica. A energia mecânica se conserva, cara. Ah, tá. Então, eu escrevi a energia mecânica total antes de eu soltar o bloco. Ela era só a potencial elástica. Depois que eu solto o bloco, eu tenho duas parcelas de energia cinética, a do bloco e a da caixa, beleza? Mais uma parcelinha de energia potencial gravitacional. Uma coisa há de ser igual à outra. Então, vamos escrever aqui, nossa equação é que o E0 tem que ser igual a F. É uma conservação de energia, colocar aqui. Então, a equação é que a energia inicial é igual à energia final. Então, cara, simplesmente pega isso aqui. Energia inicial é esse bicho aqui e energia final, cara, é esse bicho aqui. É isso aqui, mais esse carinha aqui, né? É trem demais, hein, velho? Pois é, velho. Queria um negócio fácil e fosse ver outra coisa, né? Tá aí, ó. Você clicou porque você quis. Pronto. Você pode multiplicar tudo por 2 já, só para sumir com esses denominadores. Então, multipliquei por 2 aqui, some, por 2 aqui, some, por 2 aqui, some. E por 2 aqui, vai ter que aparecer um 2 aqui, né? Então, vamos lá. Vamos melhorar esse negócio aqui. Pronto. Beleza, tá aqui. Multipliquei por 2. Então, aqui vai aparecer um 2 multiplicando essas paralelas. Pronto, cara. Essa aqui é a equação que a gente tem. O que eu vou fazer com isso, bicho? Não faz a menor ideia. Vamos guardar aqui, né? Nós estamos começando a resolver o problema. Queremos chegar em algum lugar. Cara, guarde essa informação. Lembra o que você quer calcular, tá? Você quer calcular esse Vzão. Só que aqui apareceu um cara que você não sabe quem que é. Que é esse Vzinho. VCT, velocidade da caixa. Esse aqui é só o Vzão, que é a velocidade do bloco. Beleza? Tá, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que sumir com esse cara como? Outras equações que eu vou ter que montar. Então, vamos montar aqui, velho, a parte da conservação da quantidade de movimento, do momento linear. Beleza? É isso que a gente vai montar. Cara, basicamente, é o quê? Esse carinha aqui, ó. Ele tem uma componente aqui, ó. Vx de velocidade. E o que a gente vai montar é que a quantidade de movimento na horizontal se conserva. Lembra? Na horizontal. O sistema é isolado horizontalmente. Na vertical tem forças externas, tem o peso desse cara e tal. O momento não se conserva na vertical, mas só na horizontal. Por que mesmo, cara? Porque aquela história, ó. A mola puxa aqui o menino, a caixa, né? E aqui embaixo também ela puxa o quê? O bloco, né? Ah, é o bloco triangular. Se eu for olhar as componentes horizontais de forças aqui, né? Vão mostrar para a gente que a mesma força que faz a caixa acelerar para a esquerda é a força que faz o bloco acelerar para a direita. Então, o momento se conserva. A gente fala que a gente tem um sistema isolado na horizontal. Só tem forças internas na horizontal. Já não é vertical, não. Está comigo aí? Beleza, então, tá. Então, conservação do momento. Lembrando que como é que eu calculo o momento? O momento de um cara, né? P, ou quantidade, movimento, é igual a m vezes v. Então, o que eu vou falar, então, é a conservação do momento na horizontal. Bom, o momento dado do bloco, ele é só horizontal mesmo, porque esse bloco só tem velocidade na horizontal. Então, a equação vai ser m vezes v é igual a m vezes esse vx aí, cara, que é a componente horizontal da velocidade do cara. E talvez você chegue nisso aqui e fale, velho, acabou, então, ficou fácil demais. Por quê? Porque você pega e decompõe, você fala, ah, espera aí, isso aqui não tem mais fácil do mundo. Porque, olha só, a velocidade do cara, está aqui, ó, v, não é do bloco. Aqui, o ângulo é alfa. Então, para eu pegar esse vx, esse vx vai ser simplesmente o v vezes o cosseno de alfa. Ah, para, velho, vai falar que isso é difícil? Fácil demais. Decomposição, cara, de vetor aqui, ó. O vx é v vezes o cosseno de alfa. Por, mas é aqui que você se engana. Essa aqui é a parte que separa os homens dos meninos, rapaz. Presta atenção. Não, aqui entra, de fato, a parte difícil do negócio. Vamos lá. Agora começa a brincadeira. Quem que é esse maldito desse vx que vai ter que entrar aqui? Não é só fazer decomposição, não. Sabe por quê? Aqui entra a parte 3, a parte da velocidade relativa. Nós vamos aplicar uma mudança de referencial de Galileu aqui, cara. Olha que louco, presta atenção. Qual que é a treta, velho? Imagina aqui esse bloco subindo plano acima, né? E o plano está parado. Então, aqui, ó, ele está subindo plano acima, ok? E o plano está parado. Bom, então, nesse caso, é óbvio que a velocidade desse bloco tem que ter a mesma direção do plano. Você concorda ou não? Se o bloco está parado, a velocidade da caixa, ela necessariamente, obrigatoriamente, tem que ter a mesma direção que o plano. Agora, se o bloco está subindo, se a caixa, né, está subindo plano acima e o plano se move no nosso referencial do ponto de vista de quem vê de fora, a direção da velocidade da caixa não vai ser a mesma direção da rampa. Hã? Como assim? Olha que louco. Vamos colocar essa caixa para subir. A caixa está subindo, só que, ao mesmo tempo, olha aqui, ó, o bloco está andando. Ah, tá, o bloco estava, por exemplo, aqui, ó, e ele já se deslocou para a direita, beleza? Na figura de baixo também, está vendo aqui, ó? O bloco estava aqui de novo, ele andou mais ainda para a direita. Então, agora, a gente está analisando o movimento da caixa, subindo o plano acima, porém, enquanto o bloco, o plano, se move para a direita. Olha o que acontece aqui, cara, do ponto de vista da gente que vê de fora, olha que interessante. A direção do movimento do cara não tem a mesma direção que o plano. A gente vai ver já já num desenho de vetores aqui, eu estou querendo só te dar a intuição por trás disso. A grande questão é, se você tiver um menino sentado aqui em cima, ó, Ah, mamãe, tem um menino sentado aqui em cima, beleza. Em relação a esse menino, cara, está tudo uma boa. Ele vai enxergar o bloco subindo o plano acima e o bloco necessariamente vai ter que se mover na direção do plano. No referencial do plano, o bloco sempre se move na direção do plano, na direção que forma um ângulo alfa, que, portanto, é horizontal, perfeito? Do ponto de vista desse menino, independente do bloco estar parado ou em movimento, ele sempre, sempre, 100% das vezes, necessariamente, ele vai ter que enxergar o bloco se movendo o quê? Na direção do plano. No referencial do plano é no referencial de quem está sentado lá em cima. O plano vai estar parado em relação a ele. Ainda que o plano se mova, ele vai estar olhando e a direção do plano é uma só. O bloco vai ter que se mover na direção do plano, no referencial desse menino amarelo. Porém, para a gente que vê de fora, se o bloco sobe plano acima, então, o bloco está subindo plano acima e, ao mesmo tempo, o plano está recuando para a direita, a gente não vai observar o movimento da caixa, beleza, nessa direção que forma o ângulo alfa. Por isso, aquele raciocínio de antes estava errado. Como eu tentei traçar para vocês, o bloco está subindo o plano acima, porém, ao mesmo tempo, o plano está se movendo. Então, isso vai acarretar uma mudança da direção do movimento do bloco no nosso referencial, do nosso ponto de vista, de quem vê de fora. E isso tudo que a gente está montando aqui, cara, são equações do ponto de vista de quem está vendo a coisa de fora e não de quem está vendo a coisa de dentro do plano, porque o plano seria um referencial não inercial. A coisa poderia ficar um pouco mais complicada. Está comigo? Sacou a ideia? Então, essa parte é super importante. Você fala, que treta. Como é que eu vou fazer isso, então? Essa aqui é a informação importante. A informação importante é que no referencial do bloco, no referencial do plano inclinado, a velocidade da caixa faz o ângulo alfa horizontal, beleza? Do ponto de vista do menino que está sentado ali em cima, a velocidade da caixa faz o ângulo alfa horizontal. Pode ser? Vamos adiante aqui, então. Então, vamos fazer um raciocínio aqui. Relatividade das velocidades. Cara, o Galileu que desenvolveu essa ideia aqui. Olha o que está escrito aqui. A velocidade da caixa em relação à Terra é igual à velocidade dessa mesma caixa em relação ao bloco, ao plano inclinado, mais a velocidade do bloco, do plano inclinado, em relação à Terra. Isso aqui vale sempre, cara. Isso aqui tem a ver simplesmente com uma mudança de referencial. Então, a velocidade de um corpo, C, que é a caixa, em relação a um referencial, Terra, é igual à velocidade desse mesmo corpo, C, caixa, em relação a um outro referencial, mais a velocidade com que um referencial se move em relação ao outro. Referencial B se move em relação ao referencial T, Terra, quem está observando parado de fora. Essa aqui é a composição de velocidade. Então, a velocidade de um corpo, caixa, em relação a um referencial, é igual à velocidade desse mesmo corpo em relação a um outro referencial, mais a velocidade com que um referencial se move em relação ao outro. Relatividade das velocidades de Galileu. Beleza, mas agora vamos dar nome aos bois, velho. Quem que é esse cara aqui? Velocidade do bloco, do plano inclinado, em relação à Terra. Bom, a velocidade do bloco em relação à Terra é justamente o quê? O cara que a gente está querendo achar. É o V, velocidade do bloco, do plano inclinado, em relação à Terra, em relação a alguém que vê de fora. É um vetor horizontal para a direita. É o Vzão, ok? É o carinha que a gente quer descobrir. Então, dando nome aos bois, a velocidade do bloco em relação à Terra está aqui. É o Vzão. Quem que é esse VCT? É a velocidade da caixa em relação à Terra. Cara, a velocidade da caixa em relação à Terra é justamente o que a gente estava equacionando desde o início. É o que apareceu, por exemplo, aqui, VCT. Está vendo? Ah, está. Velocidade da caixa em relação à Terra, do ponto de vista de alguém de fora equacionando esse sistema. Beleza? O que mais que tem aqui? E tem esse VCB, que seria a velocidade da caixa em relação ao bloco. E a única coisa que eu sei, bicho, é que a velocidade da caixa em relação ao bloco... Vou até desenhar, então, esse menino de vermelho para ficar mais didático lá embaixo. A velocidade da caixa em relação ao bloco, bom, em relação ao bloco, é em relação a esse menino que está parado em relação ao bloco, ao plano. Se ele está parado em relação ao plano, necessariamente ele vai ter que ver a caixa subindo na direção do plano, cara. É ou não? Independente do tipo de movimento do plano. Ah, está no referencial do plano, o movimento do bloco tem que ser na direção do plano, o plano acima. Ah, tá, beleza. Então, o que você sabe é o seguinte, essa velocidade aqui, velho, da caixa em relação ao bloco, ao plano inclinado, né, tem que ser um vetor aqui, ó, que faz um ângulo alfa-corizontal. Então, espera aí, estou desenhando essa soma de vetores. VCB mais V tem que dar o VCT. Então, a velocidade da caixa em relação ao bloco mais a velocidade do bloco em relação à Terra vai te dar a velocidade da caixa em relação à Terra. Pode ser ou não? É isso, mudança de referencial aqui. Beleza, aí presta atenção. Então, eu vou equacionar essa soma de vetores, vou desenhar ela. Então, o Vzão é a velocidade do plano em relação à Terra, que a gente quer achar. O Vzão, então, ó, é esse cara aqui, beleza? É um vetor horizontal para a direita. Beleza, está ele aqui, ó. Vzão, branco. Beleza. Mais o VCB, velocidade da caixa em relação ao plano. A caixa está subindo, plano acima, né? Velocidade da caixa em relação ao bloco. E eu sei que em relação ao bloco, em relação a esse menino, a velocidade da caixa necessariamente faz um ângulo alfa-corizontal. Está comigo ou não? Ela faz um ângulo alfa-corizontal. Perfeito? A soma desses dois vetores tem que dar quem? O VCT, a velocidade da caixa em relação à Terra. Então, a soma desses dois vetores, regra do polígono, o cara vai dar esse vetor aqui. Concorda ou não? Então, aqui, ó, esse vetor aqui, ó, azulzinho, está aqui, ó, VCT, velocidade da caixa em relação à Terra, que é o que eu falei com vocês, lembra? Volta aqui no desenho, cadê? Aqui, ó, lembra do desenho, velho? No desenho aqui, eu estava querendo mostrar para vocês o quê? Cadê? Onde que está? Não, está aqui mesmo, está aqui, ó. Eu queria mostrar para vocês que, cara, quando o bloco, né, o plano, se move em relação à Terra, a direção do movimento da caixa que nós vamos enxergar é diferente, ela não faz um ângulo alfa-corizontal, que é justamente essa direção que eu tracei para vocês. Ah, tá. Justamente que eu tenho uma composição de dois movimentos. Em relação ao plano, a velocidade da caixa necessariamente faz um ângulo alfa com a horizontal, porque em relação ao plano, o bloco tem que subir na direção do plano. Beleza? Só que o fato do plano recuar faz com que, em relação à Terra, a gente enxergue a composição desses dois movimentos. Enquanto a caixa está subindo o plano acima, o plano está recuando, e isso faz a gente enxergar o movimento composto da caixa que não vai estar exatamente fazendo um ângulo alfa com a horizontal, sacou? A velocidade da caixa em relação à Terra vai estar em uma direção distinta, que é o que eu tentei representar para vocês aqui, do ponto de vista de quem vê da Terra, sacou? Porque tem essa composição desses dois movimentos. O movimento da caixa subindo o plano acima enquanto o plano recua, a composição dessas duas coisas que vai dar esse cara. É por isso que aqui, cara, quando a gente queria pegar o Vx, eu não podia simplesmente falar que esse Vx aqui, ele era o V vezes o cosseno de alfa. Por quê? Porque o V, a velocidade da caixa em relação à Terra, ela não está na direção do plano, ela está em uma direção distinta. Essa coisa você fala não entendi. Então, o que é esse Vx que eu quero achar? O Vx é a componente horizontal desse Vct, da velocidade da caixa em relação à Terra. Como é que eu acho isso, então? Então, você pode fazer a decomposição aqui se você quiser. Olha que louco, esse Vct, vou pegar até um azulzinho mais claro aqui. Esse Vct, você pode enxergar ele como sendo formado por duas componentes aqui. um Vy, está aqui, um Vy, e um Vx aqui. Está aqui, e um Vx. Esse cara que você está querendo, é o Vx, é a componente horizontal da velocidade da caixa em relação à Terra. Tenho que enxergar só esse triangulinho aqui, está vendo? Só o vetorzinho azul. Então, o vetorzinho azul, que é o Vct, velocidade da caixa em relação à Terra, ele é composto por esse Vx aqui e esse Vy, a componente horizontal e o componente vertical. Portanto, vertical e horizontal são componentes perpendiculares entre si. É esse carinha que você está querendo, é esse Vx aqui, eu até traço ele aqui. Esse pedacinho que a gente está interessado, por que mesmo? Porque é ele que aparece aqui, olha o Vx aqui. Ah, tá. Então, a gente está interessado no Vx por isso. Vamos dar nome aos bois? Vou chamar isso aqui de equação 1, vou chamar isso aqui de equação 2 e agora a gente vai montar a equação 3. Cara, beleza, como é que eu descubro esse Vx? Olha o que você pode fazer que interessante, você pode usar a tangente de alfa. Olha aqui, a tangente de alfa, ela vai ser o quê? Então, onde você vai meter uma tangente aqui? Nesse triângulo grande aqui, está vendo? Triângulo retângulo. Ah, tá, tangente de alfa é cateto oposto, que é o quê? Vy, dividido pela localidade adjacente, que é o quê? Que é esse tamanho todo, que é o Vx, que é esse pedaço, mais o Vzão, que é quem você quer descobrir, que é a velocidade do bloco. Então, espera aí, isso aqui vai ser Vy sobre Vx mais Vzão. Pode ser ou não? Você concorre? Então, está aqui, esse é o triângulo retângulo. Beleza? Tangente de alfa, Vy sobre Vx, que é esse pedaço que você quer para jogar naquela equação 2, a componente horizontal da velocidade da caixa em relação à Terra. Cacete, velho. Mais o Vzão, o tamanho desse lado aqui, desse triângulo, é essa soma desses dois pedaços, Vx mais Vzão. Pode ser ou não? Tranquilo? Beleza, velho. Então, pega aqui e copia esse cara e vamos abrir. Você fala, mas agora você criou uma outra incógnita que a gente não queria. Qual a incógnita que se enfiou na equação? Vy, cara. Eu queria sumir com Vx, agora vai aparecer um Vy, mas na real não tem muito problema, sabe por quê? Então, olha só. Vy é igual a Vx mais Vzão vezes a tangente do alfa. Beleza? Você pode guardar essa equação se quiser. Vamos, inclusive, fazer isso. E tem uma outra equação que você pode montar que é um teorema de Pitágoras, que é o seguinte, Vx² mais Vy² tem que ser igual a Vct². Aqui, é um Pitágoras nesse triângulozinho. Sempre vale isso aqui na real. Se eu somar o quadrado de Vx mais o quadrado de Vy, como x e y são direções perpendiculares, eu vou ter o vetor resultante ao quadrado. É ou não é? Beleza, então, um Pitágoras aqui. Vx² mais Vy² tem que ser igual a Vct². Vct é a velocidade da caixa, é a velocidade desse carinha em relação à Terra. E onde que aparece esse cara mesmo? Esse cara já apareceu para a gente aqui. Ele aparece aqui, na equação 1. Vct², inclusive. Cara, olha que massa. Então, espera aí. Vamos juntar a brincadeira toda aqui. Vamos pegar primeiro e juntar esses dois camaradas aqui. Então, vou pegar e vou substituir essa equação dentro dessas. Então, onde aparece esse Vy aqui, nós vamos meter quem? Esse bichão. Por que esse bichão? Porque agora, onde aparece Vx lá, a gente já vai ter quem que é o Vx. Em função de quem? De Vct. E eu jogo na equação 1 e você já se perdeu. Eu vou fazer em etapas aqui que vai ser mais fácil. Vamos lá. Então, você vai ter aqui Vx² mais Vy². O que é Vy²? É esse bicho aqui. Ah, tá. Vy² é Vx². Aliás, Vx mais Vzão ao quadrado vezes tangente ao quadrado de alfa. Isso tem que ser igual a Vct². Pode ser ou não? Então, é só substituir. No lugar do Vy, eu simplesmente meti essa informação aqui. Vx mais Vzão vezes tangente de alfa. Tudo isso ao quadrado. Então, tá aqui. Quadrado aqui, quadrado aqui. Beleza? Tranquilo. Aí, cara, o que você vai fazer? Vamos pegar aqui a equação 2. Já vamos jogar a informação dela aqui. A equação 2, cara, ela me fala quanto que é o Vx em função do cara que eu quero achar, que é o Vzão. Olha aqui. Cadê, cadê, cadê? A equação 2, nem sei onde que ela está. Tá aqui, ó. Ah, tá. A equação 2 te fala que o Vx é igual a Mzão sobre Mzinho vezes o Vzão. É ou não é? Beleza, cara. Então, copia essa equação e joga lá dentro. Some com esse Vx. Lembra que você quer achar o Vzão, tá? Você quer achar o Vzão. Ah, beleza. Então, aqui onde aparece Vx², você já sabe quem que é. Aqui, tá... Ah, entendi. Então, vai. Quem quer o Vx mesmo? Tá aqui, ó. Então, nós vamos pegar e vamos daqui para cá. A gente vai simplesmente inserir essa informação. Vx², beleza? Vx² é Mzão sobre Mzinho tudo isso ao quadrado vezes Vzão quadrado mais. No parênteses aqui, Vx, o que é Vx? Mzão sobre Mzinho, V. Mzão sobre Mzinho, V. Mais Vzão. Boa, mais Vzão. Tudo isso ao quadrado. É isso? vezes tangente ao quadrado de alfa. Isso é igual a Vct quadrado. Tá sacando a ideia? Olha aqui o que você pode fatorar. O Vzão aqui, cara. Putz, é mesmo. Você pode fatorar um Vzão. Olha como é que vai ficar esse negócio, cara. M, 2 sobre Mzinho, 2 Vzão quadrado mais. Você pode fatorar, velho, um V aqui dentro. Então, vai ficar como? Olha a expressão. Mzão sobre Mzinho mais 1. Tudo isso que multiplica V e tudo isso ao quadrado. Lembra? O bicho está todo ao quadrado. Ah, tá. Você pode distribuir esse quadrado e falar, então, que isso aqui você vai ter isso aqui ao quadrado. Beleza. Vezão tangente ao quadrado de alfa. Só distribuir aquele quadrado nos seus dois membros, tá? Nos dois termos. É igual a Vct quadrado. Sacou a ideia? Pô, beleza, velho. Você já pode colocar em evidência o cara que você quer descobrir, que é o Vzão. É ou não é? Então, olha aqui que louco. Vzão ao quadrado que multiplica esse cão aqui que é Mzão sobre Mzinho, tudo isso ao quadrado, mais esse bicho que é Mzão sobre Mzinho mais um ao quadrado vezes tangente ao quadrado de alfa. Cara, o Vzão que você quer descobrir isso aqui é igual a Vct quadrado. Só, velho, mas e esse cara? Quem que é o Vct, cara? O Vct, você tem. Da onde? Da conservação da energia. Vct quadrado é a velocidade da caixa em relação à Terra ao quadrado. Ô, bicho. Beleza, esse cara aqui a gente já sabia. Nossa, olha pra você ver, velho. Se essa não é difícil. A sacada dela na mudança de referencial, né? Sacar que você está construindo em relação à Terra. Mas em relação à Terra, a direção do movimento da caixa não é a mesma direção do plano. Acho que pra mim essa é a sacada mais difícil. Mas vai, continua a brincadeira aqui, ó. E agora você joga, então, D1, equação 1, que é aquela. Aqui, na real, quem jogou é a equação 2, 1. Beleza. Misturei tudo, já era, fim. Então, aqui, ó. A equação 1 é essa. Vamos isolar quem que é o Vct, então? Então, o Vct. Ou então, vou até colocar... É, vamos lá. O Vct ao quadrado, vezes M, né? Tem um Mzinho ali. Então, M, Vct. Quadrado vai ter que ser K, L menos C quadrado, menos Mzão. Vzão quadrado, menos 2, M, G, L menos C, seno alfa. Beleza. Isso é Mzão, Vct quadrado. Só que, então, daqui, multiplica por Mzinho, né? Essa equação. Por que por Mzinho? Porque aí vai aparecer a mesma coisa que tem lá. Então, aqui, ó. Copia ela. Tá? Joga aqui. Então, tá aqui, ó. Se eu multiplicar os dois lados dessa equação por Mzinho, então, aqui vai aparecer um Mzinho. Aqui vai aparecer um Mzinho. E aí, fechou. O que apareceu aqui? A mesma coisa que tem lá em cima. Então, aqui, ó. Vamos até reescrever essa equação. Então, de um lado você tem Mzinho Vct quadrado. Ah, tá. Entendi. E do outro você tem o cão aqui, né? O monstro. E uma coisa é igual a outra. Então, fechou. Ah, tá. Então, se Mzinho Vct quadrado é igual a isso e Mzinho Vct quadrado é igual a outra, então, uma coisa é igual a outra, velho. E agora? Agora é pautorando mesmo, filho. Marcar que abraçando, filho chorando. É igualar essas duas coisas, né? Nossa Senhora. Então, velho, você tá falando que você vai pegar esse cão, né? Não, vai nem caber, né? Vai não. É isso aqui e vai igualar com aquilo ali. Exato, cara. É isso que eu tô falando. Não vai caber, não. Vamos ver. Vamos diminuir pra caramba aqui. Não, o negócio vai ficar cabuloso, hein, velho. Então, vai aqui, ó. Vamos jogar pra cá. Dá. Meio que deu, né? Meio que deu aqui. Então, uma coisa é igual a outra. Então, aqui, ó. Igual. Beleza? Vai ficar insano, hein, velho. Você clicou no vídeo por livre e espontânea vontade, beleza? Então, não reclama. Quer dizer, já pode fazer uma coisa, né? Dá um like aqui, velho. Olha o tanto que o pau tá comendo aqui, velho. O mínimo que você pode fazer é deixar um likezinho aí, né? Bom, vamos lá. Desenvolvendo aqui a conta. K L menos C ao quadrado menos M V ao quadrado menos 2 M G L menos C seno alfa Isso tem que ser igual. Esse Mzinho, velho, nós podemos jogar ali pra dentro. Sem jogar lá pra dentro, vai ficar assim, ó. Vzão quadrado que multiplica. Se eu jogar esse Mzinho aqui, ele vai cortar lá. Vai ficar Mzão quadrado sobre Mzinho. Beleza? Mais. Aí, ali, ó. Tem um negócio que tá ao quadrado, tá vendo? Então, você vai ter um Mzinho que multiplica Mzão sobre Mzinho mais um tudo isso ao quadrado. ainda de quebra tem uma tangente ao quadrado, hein, velho? Beleza. Fechou. Joga esse cara pro lado de lá também que ele aparece o Vzão que é o cara que você tá querendo descobrir na real, né? Ah, beleza. Então, taca esse cara pro lado de lá. Como é que vai ficar aqui, então? Vou dar um Ctrl C e Ctrl V na tora porque eu tento é sinistro aqui, né? Vou arrancar esse cara fora. Então, do lado esquerdo ficou só esses dois aqui. Beleza. Aí, do lado direito vai ter esse cão mais Mzão V quadrado ou seja, vai ficar V quadrado que multiplica Mzão mais Mzão quadrado sobre Mzinho mais Mzinho que multiplica 1 mais Mzão sobre Mzinho ao quadrado. Tudo isso que multiplica a tauta tangente ao quadrado de alfa. Nossa senhora. Então, pronto. Tá aí. Cara, se você for ver curto e grosso assim, tá aí a sua resposta. Você concorda ou não? Cara, você quer achar quem que é o Vzão? Você tem Mzins, tem Mzão. Você sabe quem que é o alfa. Você sabe o L menos C. Pô, você sabe o K. Morreu, cara. Joga esse bicho dividindo aqui e acabou, velho. Morreu Bahia. O que dá pra você fazer é tentar mexer um pouquinho no cão aqui, né? Que tá meio cabuloso. Olha o que você pode fazer. Nesse termo que tá aqui, você pode colocar em evidência o Mzão. Se você colocar em evidência o Mzão, vai ficar o quê? 1 mais Mzão sobre Mzinho. Aí eu coloquei um Mzão aqui, o Mzão quadrado vira simplesmente evisão. Mais, olha aqui. Ah, o Fé da Azunha aparece duas vezes. Pois é, Mzinho vezes, vou até colocar ali tangente ao quadrado de alfa que tá lá atrás. Tangente ao quadrado de alfa vezes quem? 1 mais, 1 mais, opa, Mzão sobre Mzinho ao quadrado. Pegou a ideia? Pô, beleza, velho. Esse termo aqui aparece duas vezes, né? Então, eu posso agora tacar ele em evidência. Exato. Então, você coloca 1 mais Mzão sobre Mzinho em evidência. Então, vai sobrar o quê aqui, cara? Nesse bichão todo aqui vai sobrar o Mzão, né? Então, vou abrir um cochete aqui, ó. Beleza, vai sobrar o Mzão mais, naquele cão do lado de lá vai sobrar o quê? Tangente ao quadrado de alfa vezes Mzinho vezes 1 mais Mzão sobre Mzinho. Pode ser ou não? E aí, cara, por fim, eu vou reescrever da seguinte maneira esse bichão inteiro que está ali dentro. Então, aqui, ó. A minha resposta está dando o quê, né? Minha resposta não é nada. Meu desenvolvimento, né? Está dando isso vezes o cão. Só que esse cão aí, velho, está dando quem? Não, é o cão, né, velho? É o tinhoso, é o ardiloso, o próprio, velho. O sintetico gelado, mochila de criança. Olha o tamanho da expressão. O cão é isso aqui, velho. Fala, pô, beleza. Dá para você mexer um pouquinho ainda aqui no cão, não dá, não? Dá. Dá como? Vamos pensar aqui, né, cara? O tinhoso é meio cabuloso. Aqui você pode distribuir esse Mzão, esse Mzinho, desculpa, esse Mzinho. Então, tá, então a coisa vai ficar assim, ó. O cão vai ficar assim. Se você preferir, inclusive, você pode pegar e esse carinha aqui, esse 1, eu vou escrever assim, ó, como Mzão, como Mzinho sobre Mzinho, beleza? Fatora esse Mzinho aqui, ó, que está no denominador, está vendo? Isso aqui é aquele 1 que a gente tinha. Beleza, então, é 1 sobre Mzinho. Você vai ver já, já, porque eu fiz assim. Vezes Mzinho mais Mzão, não é? Ah, é, o denominador ficou sendo, então, Mzinho mais Mzão. Vezes, dentro do colchete, vai ficar Mzão, mais tangente ao quadrado de alfa, que multiplica, se eu distribuir esse cara aqui, vai ficar um Mzinho vezes 1, que é Mzinho, mais Mzinho vezes Mzão sobre Mzinho. Ah, tá, vai cortar o cara lá de baixo, então, vai ficar simplesmente um Mzão. Pode ser ou não? Pronto, tá aí. Cara, então, qual que é a sua resposta? A sua resposta é que o Vzão ao quadrado, isso aqui é o cão, né? Então, o Vzão ao quadrado é esse bicho todo dividido pelo cão. Você concorda? Ah, tá, então, o Vzão ao quadrado é essa expressão que está até bonitinha, né, velho? Vamos combinar. Está até bonitinha. Vzão ao quadrado é isso, é isso aqui dividido pelo cão. Tudo bem? Isso aqui dividido pelo cão. Tranquilo? Que é essa expressão aqui, tá? Beleza, velho. Quem que é o cão? O cão é esse bicho aqui. Quando eu dividir por isso, mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, multiplicar pelo inverso vai ser o quê? Vai ser o Mzinho dividido por quem está no numerador. É ou não é? Ah, tá. Então, vai ser uma coisa que pegar lá em cima, vamos colocar aqui, ó, pegar lá em cima, multiplicar por Mzinho. Tranquilo ou não? Está enxergando? Multiplicar por Mzinho. E lá embaixo, então, vai aparecer quem? Esse camarada aqui. Pô, você está maluco, velho. Mzinho. Por isso que eu chamei o negócio de cão. Mzão. Estou copiando aqui, está vendo? Tangente ao quadrado de alfa. É, meu parceiro. Quero ver falar que essa aqui não era, de fato, a questão mais difícil do Ita. É uma das mais, hein, velho. Pô, pesado, hein? Beleza, cara. E aí? Quem mais que aparece aí? Cara, eu acho que agora morreu, hein? Deixa eu ver. O que dá para você fazer? Eu acho que isso aqui é a resposta final, velho. Acredito eu, né? Possível. Vamos ver. Eu acho que, de fato, é isso aqui, ó. O V quadrado é... Aí a raiz quadrada disso, né? Aí tem que ver como é que está na resposta lá. Vamos voltar nas alternativas. Olha o Naipas alternativas. Eu acho que é isso aqui, letra C, ó. Mzinho mais Mzão. Que multiplica... Mzinho mais Mzão. Tangente ao quadrado mais Mzão, que é o cão lá, né? Aí lá em cima, meio de Kx2, um Mzinho multiplicando, menos Mg, L menos... Ah, tá. Ele fatorou um 2 lá em cima. Show. Então, aqui, ó. É exatamente aquilo, velho. A única coisa que ele fez é dentro desse colchete aqui, parênteses, nem sei o que é esse negócio mais, chaves, lembra essas chaves? Ele fatora um 2. Ah, então vai ficar assim, ó. Esse V seu vai ficar sendo cruzes. Pois é, rapaz. Vai ficar sendo M. 2M, né? Então, aqui, ó. 2M. Aí acompanha, né? Porque eu fatorou um 2 aqui, mas aqui não tinha 2. Então, vai aparecer um meio. Então, vai ficar meio de K. L menos C ao quadrado, menos. Se eu fatoria esse 2, ele morreu. Então, vai ficar Mg, L menos C, seno alfa. Tá? Então, esse aqui é o seu numerador. E o denominador é o cão lá. Você não precisa nem mexer, né? O denominador você deixa quieto. Cara, a raiz quadrada é disso, né? Porque eu quero ver o V ao quadrado. Ainda tem que tirar uma raiz quadrada. É, meu filho. Tá achando que é desneilândia, né? Ponto. Essa é a solução da questão. Senhoras e senhores, letra C é o nosso gabarito. Idêntico, sem tirar nem pôr. Boa, bicho. Essa foi pedrada, hein? Deixa por gentileza nos comentários o que você achou dessa questãozinha. A gente se esbarra numa próxima. Você tá aqui até o final? Parabéns, velho. Você resistiu. Você certamente saiu mais inteligente dessa. Tamo junto demais. Se inscreva no canal. Seja muitíssimo bem-vindo e bem-vinda ao Universo Narrado. A gente se esbarra numa próxima aí, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.